Senhoras e deputadas, senhores deputados, havendo o coro regimental, vamos dar início à reunião conjunta das Comissões de Finanças e Tributação e também da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Havendo o coro regimental, declaro aberta a reunião da Comissão de Finanças e Tributação. Passo a palavra ao deputado Zonney. Da mesma forma, havendo o coro regimental, também declaro aberto os trabalhos da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. No âmbito interno das duas comissões, são dois os projetos de lei pautados. O primeiro deles trata-se do relatório e voto ao projeto de lei 0248.1 barra 2021, que dispõe sobre as diretrizes para a instituição de política pública pelos municípios do Estado, objetivando a prestação de serviços de telecomunicação para prover acesso à internet nas áreas rurais de Santa Catarina. O projeto é extremamente importante, ele é oriundo da Secretaria da Agricultura e o projeto de lei tem os votos favoráveis do deputado Marcos Vera, que é o relator, juntamente com o deputado Volei, também relator, no âmbito interno da comissão. No entanto, foi feita uma emenda substitiva global para aperfeiçoar o presente projeto de lei. Como, por exemplo, foi feita uma emenda no sentido de que a tecnologia aplicada para a internet rural tem que ser de 4G para cima, ou seja, quanto mais moderna a tecnologia, melhor. Também houve uma emenda no sentido de o Estado disponibilizar 100 milhões de reais, ou seja, 50 milhões em 2022, 50 milhões em 2023, para subsidiar as prefeituras com o intuito de oferecer infraestrutura. Também o projeto de lei tratou do compartilhamento dos espaços públicos, ou seja, dos postos da Celesc e também da faixa de domínio das SCs, das rodovias estaduais. Ou seja, as empresas, as prefeituras que quiserem investir em internet rural não precisarão pagar o aluguel dos postos para a Celesc, já está no projeto de lei, bem como também não precisará pagar nas faixas de domínio. Ademais, também foi acrescido ao presente projeto de lei a questão de licença ambiental. Se tratando de pequenas obras de internet, fica dispensada o licenciamento ambiental. No entanto, a empresa ganhadora tem que informar ao IMA 60 dias depois de implantado o projeto de pequeno porte. Também o projeto de lei consta do substituto global a conceituação de que a grande porte, a obra de grande porte, a obra de grande porte precisa, sim, do licenciamento ambiental. No entanto, o órgão tem que ter, tem 60 dias para liberar a licença ambiental. Sob pena de, em não autorizando, fica automaticamente autorizado para depois fazer o licenciamento. Então, essas são as modificações substanciais no presente projeto de lei. Foi no sentido de aprimorar, dando mais aprimoramento ao presente projeto de lei. Razão pela qual este deputado e o deputado Volei optaram pela aprovação da matéria, do substituto global ao projeto de lei 0248.1 barra 2021. É realmente um projeto muito importante para a Santa Catarina. Em discussão, no âmbito, em termos das duas comissões. Senhor presidente. Deputado Silva, com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Apenas quero fazer aqui a minha consideração da relevância, deputado Marcos Vieira, desse projeto, que transforma-se em lei, na medida que for aprovado, para os nossos agricultores. Nós, nós, agricultores, principalmente os mais distantes da sede do município, não têm acesso à tecnologia que nós temos na área urbana. No entanto, ela é tão importante para o agricultor, deputado Gelli, quanto para nós. Hoje, os equipamentos que nós vemos aí na agricultura, são de alta tecnologia. E as próprias famílias, os próprios filhos desses agricultores, sendo, de algum modo, cerceado das informações que se obtêm através da internet, além das informações, um grande ganho para o próprio agricultor acompanhar a evolução e, ao mesmo tempo, o próprio mercado, que facilita através da internet. Então, portanto, senhor presidente, quero deixar aqui o meu reconhecimento a esse projeto de lei, enviado pelo governo do Estado, aperfeiçoado aqui pelos nobres parlamentares, e certamente que nós vamos dar uma grande contribuição para o nosso agricultor catarinense, aprovando essa matéria. Era isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir no âmbito interno das duas comissões, coloco em votação no âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação. Senhor deputado, concordo, permaneço com esse encontro, aprovado. Passo para o deputado Wolley Weber fazer a votação no âmbito interno da Comissão de Trabalho. Muito bem, boa tarde, senhor presidente Marcos Vieira. Boa tarde aos deputados e deputadas. Da mesma forma, no âmbito da Comissão de Trabalho, a Administração do Serviço Público, coloco em votação o projeto de lei de número 0248.1 2021, na verdade, do relatório. Os que concordam, primeiro, como estão, caso contrário, se manifestem. Aprovado por unanimidade. Senhoras deputadas, senhores deputados, o segundo e último projeto pautado para a reunião conjunta, relatório e voto conjunto ao projeto de lei complementar de número 006.2, barra 2021, que altera a lei complementar 317.2005, que dispõe sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral do Estado, o regime jurídico dos Procuradores do Estado, estabelece outras providências. O presente projeto de lei, ele trata da criação, senhores deputados, da Câmara Administrativa de Gestão e Solução de Conflícios. Um algo a ser criado extremamente importante. Ou seja, é um importante instrumento de judicialização. Ou seja, quanto mais puder fazer acordos sem precisar do judiciário, melhor. Então, esse realmente é um ponto extremamente importante. Também há, também no presente projeto de lei, autorização para criar cargos para provimento de concurso público de procuradores do Estado, o que é necessário. No entanto, também havia, no presente projeto de lei, a concessão de gratificação por exercício de procurador nas secretarias. E esse conjunto de líderes determinou a reiterada da gratificação dos procuradores. No entanto, verificando o projeto de lei, nós optamos também, os dois relatores, pela supressão do artigo 11 e do artigo 18. Principalmente o artigo 18, que trata da exclusividade. Somente procuradores, geral, procuradores da PGE. No entanto, há os advogados autarquicos e fundacionais, que precisam também, tendo em vista a regularização das suas funções, que vão voltar a atuar junto às fundações de autarquias, então, há a supressão do artigo 11. E o voto dos dois deputados é pela aprovação da matéria. Em discussão, no âmbito interno, das duas comissões. Deputado Bruno de Souza, com a palavra. Senhor presidente, como eu falei na comissão anterior, a comissão de finanças não pode se tornar a comissão de finanças, onde apenas fia o que o governo encaminha para cá. Nós temos aqui uma manifestação da Diretoria de Contabilidade e Informações Fiscais da Secretaria do Estado da Fazenda, que ela informa que o limite de despesa com o pessoal já era, antes da aprovação deste pacote, agora, de aumento de despesa de 1,3 bi, já era de 44,92% no terceiro trimestre de 2020. Já estando, portanto, acima do alerta estabelecido pelo inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E vale lembrar que nós estamos acima do limite de alerta, quem está falando disso não é o deputado Bruno Souza, quem está falando disso é o próprio governo, nós estamos acima do limite de alerta e ainda estamos tendo um bônus arrecadatório, que é momentâneo, que é devido à nossa inflação. O preço de tudo subiu, o catarinense paga muito mais imposto, porque o governo cobra imposto sobre o consumo, sobre o valor que está na gôndola, o valor da energia, o valor da gasolina. Só que essa inflação, esse bônus arrecadatório, ele é uma miragem, ele pode não existir ano que vem, no próximo, não dá para confiar nele. Então, já que nós estamos acima do limite de alerta e não há aqui, honestamente, nenhuma análise de impactação que seja satisfatória, nós estamos apenas confiando que o governo irá fazer o certo ali na frente, apenas que nós estamos confiando que o governo conseguirá cumprir com as suas funções, não irá deixar um presente de grego lá para frente, com todo respeito aos gregos, não irá deixar um presente de grego lá na frente, que não está vendendo a janta para comprar o almoço. Nós não temos como saber isso, mas o que nós sabemos aqui ao certo é que a Diretoria de Contabilidade e Análise de Contas Públicas já emitiu o alerta, e nós estamos aqui criando mais despesa pública, estamos aqui fazendo um aumento, um incremento nesse limite que já foi ultrapassado. Então, eu não vejo como, no âmbito da Comissão de Finanças, nós poderemos votar favorável a isso. Não há como votar favorável a esse tipo de projeto e depois reclamar de carga tributária ou de pagamentos que estão sendo parcelados aos funcionalismos públicos, porque nós não estamos cuidando direito das nossas contas. O alerta foi emitido, está aqui o alerta. Portanto, o meu voto será contrário justamente por isso. Aliás, quero deixar bem claro que a falta de medidas compensatórias, o governo está aumentando despesas, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, podem falar o que quiserem depois do meu discurso, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal é clara. Quando você aumenta despesas ou despesas, você tem que apresentar medidas compensatórias. E o governo, mais uma vez, igual às outras 99% das vezes, não encaminha medidas compensatórias de aumento de despesas. Portanto, o meu voto no âmbito dessa comissão é contrário por falta dos cumprimentos da Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo limite de alerta já emitido pelo próprio governo, e eu, então, o meu voto aqui é contrário ao presente projeto de lei. Continua a discussão em ambas as comissões. Deputado Sargento Lima. Presidente, também quero aqui expressar meu voto contrário, mas a discussão eu vou deixar para a oportunidade da votação dela em plenário ali, porque ele é mais profundo do que isso. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação, no âmbito interno da Comissão de Finanças, o parecer e voto conjunto ao projeto de lei complementar 006.2-2021. Os senhores deputados, que concordam e permaneçam como se encontram, aprovado com voto contrário, deputado Sargento Lima, e voto contrário, deputado Bruno, no âmbito interno da Comissão de Finanças. Passo para o deputado Lonei Weber fazer a votação no âmbito interno da Comissão de Trabalho. Da mesma forma, coloco em votação o parecer e voto conjunto da Comissão de Finanças, Administração do Serviço Público, do projeto de lei complementar de número 0006.2-2021. Em votação, os que concordam e permaneçam como se encontram, caso contrário, se manifestem. Por maioria, voto contrário, deputado Sargento Lima. Aprovado. Aprovado. Senhores deputados, não havendo mais matéria de liberar, no âmbito interno das duas comissões, dou por encerrada a reunião conjunta da Comissão de Finanças e Deputação e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Mas temos outra às 15h, conjunta, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho. Senhores deputados, 15h, reunião conjunta das três comissões. Está encerrada a presente reunião extraordinária. Está encerrada a presentação da Comissão de Trabalho. Obrigado.